Me envolvi, respeita esse nome faz favor, é o Mateusinho Detona, me iludi, sofre, e golpe gostoso de cair Vive postando no Insta que o golpe tá aí, postando no Insta que o golpe tá aqui E agora? E aí? Você quer dar o golpe, eu tô doido pra cair E agora? E aí? Você quer dar o golpe, eu tô doido pra cair Você quer dar o golpe, eu tô doido pra cair Superei um golpe e curei meu coração Mas já vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Eu queria te dar só amor e carinho Mas já que você quer golpe, que comece os jogos Respeita esse nome faz favor, é o Mateusinho Detona Vive postando no Insta que o golpe tá aí, postando no Insta que o golpe tá aqui E agora? E aí? Você quer dar o golpe, eu tô doido pra cair E agora? E aí? Você quer dar o golpe, eu tô doido pra cair Você quer dar o golpe, eu tô doido pra cair Superei um golpe e curei meu coração Mas já vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Eu queria te dar só amor e carinho Mas já que você quer golpe, que confesse os jogos